Uma ilha dos cabreiros Grande mestre Nelson Agora nós estamos passando aí pelo cultivo de ostra do almirante Nelson Olha que bacana Nós viemos fazer essa visita Estamos chegando aqui na ilha dos cabritos Ele ali dá um trato nela Tira as cracas maiores, é isso? As maiores e as menores Depois descobre Mas mantém ela fechada ainda Sim Esse é um predador de ostra Esse é terrível Essa manchinha Que isso É um bicho E esse daqui também Mata ostra Não, vou comer no forno Vai no forno? Mais gostoso ainda Fazer gratinada no forno Mais gostoso ainda Mas bota uma coisa em cima dela? É Bota um queijinho É Aí ela já vai aberta Na churrasqueira ela vai fechada Quantas você vai querer, Rubinho? Crua É Três Então três cruas Rujinho Cinco gratinados Eu tô até sem graça Rubinho pedindo três Eu pego três também Não, pega quantas você achar que você gosta Nelso, conta pra nós, Nelso Como é que é esse processo? Vocês compram as sementes? Então, isso aqui é um processo de cultivo de ostra Que chama ostrocultura Ostrocultura As ostras ficam naquela estrutura lá Que são módulos de cultivo Amarradas nessas lanternas A gente compra ostro de Santa Catarina Ostro é bem pequeno Que chama de semente E aqui a gente vai fazendo a engorda dela E trocando de lanterna Conforme elas vão crescendo E diminuindo a densidade Por andar Na lanterna Quanto mais alta Menos densa? Não Quanto menor a ostra Maior quantidade no andar Mais quantidade de região É Ostra desse tamanho aqui A gente coloca 30 por andar Ela é menor Coloca 50, 100 Até mil ostras por andar Dependendo do tamanho dela Interessante E o sabor? O sabor é maravilhoso Essa ossa é uma ossa de pacífico Ela é produzida em laboratório É uma ossa que tem uma quantidade de carne muito boa Ela tem a concha de baixo dela Bem profunda E a de cima é só uma tampa mesmo Então toda essa parte de baixo Fica cheia de carne Então a ossa Além de ser saborosa É uma quantidade muito boa de carne Que cada uma tem E qual o tamanho que você julga Que já está pronta para baixo Para consumo? A partir de 6 centímetros Que é chamada de ostra baby Ela já está pronta para o consumo Já tem restaurante que compra Ela com 6 centímetros Outros restaurantes compram por 10, 12 centímetros Cada uma Quando vai fazer gratinada Agora a ossa crua É melhor uma ossa pequena Entre 6 e 7 centímetros Além de ser saborosa Fica mais fácil de comer Aí você botar um limãozinho Me ajuda? Nossa Amanhã o limãozinho Aqui eu já vou abrir É que eu vou limpar ela Fizera? É isso Para parecer ela bem bonita Legal Chegar mais próxima E aqui Essa espécie de ostra Encontrou assim O lugar ideal Ela está conseguindo Encontrou o ambiente ideal Ela se desenvolve melhor Aqui Do que lá em Santa Catarina Que É o estado Onde teve É Um incentivo A maricultura Lá ela é criada Em Bahia E aqui Ela é criada Em mar aberto Essa água É maravilhosa Então ela se desenvolve Muito bem aqui Poxa, que bom O Espírito Santo É mais perto Do que Santa Catarina Aqui é maior Do Rio de Janeiro E é o único Cultivo de ossa Do Espírito Santo Então nós temos vários clientes De Vitória Vila Velha Anchieto Do estado todo E essas estão sendo preparadas É a primeira limpeza Para tirar os animais incrustantes E depois elas vão ser escovadas E aí vão estar prontas Para serem distribuídas Beleza 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 Vamos degustar então Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Nós vamos estar filmando Então A degustação de ostras Obrigada aí Pela explicação Obrigado vocês Pela oportunidade De estar divulgando O trabalho Divulgando Um Alimento Assim Difícil De encontrar Que possa ser consumido Com tranquilidade Obrigado Ah não Prazer Aê Ô primo E você não está no lugar bom não Você compra no lugar que dá queia de menos O carro tem que fazer E aí O que aconteceu aqui O Nelson já tirou Os incrustantes com a faca Agora eu tirei Praticamente a lama quase toda Está vendo Já saiu Já saiu Já saiu Lama Agora para finalizar Pega essas escovas E aí Para buscar o barco Agora nós vamos colocar as ostras no módulo de cultivo Boias são 12 boias Vou botar logo no início São duas âncoras E aí as boias Pode ter 10, 12 Mulherada tá tudo com o olho arregalado Que o motor não pegava Ahahahah 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 Olha como é que ela explica Coitada com uma plumazinha É 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 Ficoraope É E aí